Sempre que eu te vejo, a minha alma se alivia Sobre teu rosto vi paraísos Sobre tua face encontrei o alívio Vejo teus olhos verdes Que me apaixono com teu olhar Maravilhoso, abençoado Menina linda, quero te amar Quero ficar somente com você Pois hoje vou olhar para o passado e saber Que o meu mundo tira em torno de você Que o meu mundo tira em torno de você